Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui a sumida moeda de um centavo da segunda família de um real. Saiu de 1998 a 2004. Pedro Álvares Cabral. Olha que moedinha bonitinha. Pequenininha, mas infelizmente você não vê mais essas moedas. Não, eles estão dando agora no mercado bala. Cinco centavos, três, quatro centavos é uma balinha. Ela é de aço revestido de cobre. E ela pode sim alcançar até duzentos e dez reais uma moeda dessa. Pois é, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês o valor de catálogo. Ah, mas vende? Vende. Eu vou explicar para vocês agora mesmo. Bom, mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já clica no sininho para que vocês não percam aí atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Bom, eu vou mostrar aqui os valores para vocês. Ela pode sim alcançar duzentos e dez reais se ela for uma reversa invertida. Acho que todo mundo já sabe o que é isso, né? Pega a moeda de frente, dá um giro. Pedro Álvares Cabral tem que vir de ponta cabeça. O giro é horizontal, não é vertical, não. É horizontal. E eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Moeda de um cental, segunda família do real. Já vou logo lá na reversa invertida. Olha lá. Cinquenta reais aí. MBC, 100, Soberba, duzentos e dez. Flor de Cunha, que são moedas que nunca circulou. Ela também, pessoal, nesse catálogo, ela tem... Ó, justamente o ano dois mil, olha lá. Brasil duplo, né? É uma batida do lado da outra, no Brasil. Olha lá. Quarenta reais MBC, Soberba, sessenta e cem reais. Se tiver a batida dupla aí. É como se fosse uma sombra no Brasil, né? Então, esse é o valor aí da moeda aí. Que muita gente acha que só vale um centavo, mas ela tem esses valores aí. Se você tem essa moeda aí, dá uma verificada aí. Faz o teste aí para ver se ela não é reverso, né? Ou se ela tem a batida dupla aqui no Brasil. Ok, pessoal. Os vídeos são rápidos. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!